Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Jaqueline da Primeira Vila Chacra. Hoje a gente vai estar montando a árvore de Natal. O Lucas começou a montar aqui, deu uma paradinha pra ir almoçar. Aí depois eu vou filmar ele aqui montando, ele e os irmãos deles ajudando ele. Essa árvore de Natal. Aí logo eu volto pra mostrar ele montando. Ele foi almoçar agora. Aí a gente tá dando uma ajeitadinha aqui na sala. O Lucas, fala oi pessoal. Fala oi pessoal. Tô montando a árvore de Natal. Fala. Tá chegando o Natal, né Lucas? O Lucas gosta da árvore de Natal? Sim. O Lucas gosta do Natal. É bom, né? O dia de Natal, né Lucas? Natal. Aqui, 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 aqui. E o Natal a gente traz o que, Lucas? Esperança de dias melhores, né filhão? Então? Que Jesus nasceu, não foi? E na... Na verdade, a gente não sabe a data exata, né gente? Mas é uma data muito importante que a gente comemora. Como se fosse a data que Jesus nasceu. Muito mais que um comércio de presentes é lembrar a importância dessa data, né? Traz muita paz, muita esperança, muito perdão pela vinda de Jesus Cristo, né? Nossa, salvador. E vai ficar linda essa árvore de Natal aí, Lucas? Tá. Ó, esse ladinho aqui você também tem que colocar, hein? Tem que espalhar tudo aí. Depois que você espalhar mais, a mamãe vai voltar pra filmar, tá bom? Tá. Então, continua aí que depois eu volto a filmar você. Um, dá. Dá joinha? Então tá bom, beijinho. Hum, meu. Hum, 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 que mamãe cai. Tá bom. Aí a mamãe também vai te ajudar um pouquinho. Beijo. Depois eu volto pra mostrar pra vocês, pessoal, como ficou a árvore do Lucas. E o Lucas continua decorando. Tá até sentadinho ali, né Lucas, agora? Uhum. Vai ficar mais fácil? Tem bastante bolinha aí na caixa, Lucas? Ah, sim. Bastante, né, Lu? Não, Lu. Não entende. É, pózinho. Qual que você vai pegar agora? Que cor é essa aí, Lu, que você pegou a flor? Um cor. Vermelho, né? Põe ela, um lacinho, né? Ou põe embaixo só as bolinhas, depois você levanta, pra você não ficar levantando e... Deixa essa separadinha. Põe só as bolinhas, que você tá sentadinho, põe o que é primeiro embaixo. O lacinho ali em cima, né? É. E essa bolinha, que cor que é? É prata? Prata. 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 Ó, nesse cantinho perto da cama aí, no cantinho da cama ali, ó, dá pra pôr mais um. Tá. Vai pôr aí, perto do vermelho, né? Muito bem, ficou lindo aí. Pega a amarelinha pra pôr aí no meio também, que você só colocou vermelho e prata aí embaixo. Aqui. Isso. Aqui. A vermelha, né? E põe a amarelinha. Uhum. Aí você põe a amarelinha aí em cima dessa vermelha que você já colocou. Sim. Aqui, mãe? Pra cá, ó. Desse ladinho que você não colocou ainda. Aqui. Isso, pode ser. Tá decorando. Aqui. Tem que deixar bem espalhadinha as bolinhas pra ficar bonito. Não pode deixar muito juntas também, não. Não é linda. Vai ficar linda. Aí já tem bastante. Tem que pôr desse lado, Lu, ó. Desse cantinho aqui, ó. Aqui, mãe. Não, aí já tem. Aí vai ficar escondido. Aqui. Ó, aqui. Vê pra mamãe, ó. Nesse cantinho. Senão esse lado vai ficar sem nada de bolinha. É. Tem que espalhar pra deixar bem colorido. Você lembra o ano passado que a gente deixou bem colorida ela? Ontem. Então. Aqui. Isso aí. Ó, pessoal. Voltamos aqui, ó. O Lucas montou a ave de Natal. A Duda ajudou um pouquinho, né, Lucas? Sim. A mamãe colocou o pisca-pisca pra ele. O papai. O papai pôs a estrela ali em cima, que virou. Tem que arrumar aqui, ó, Lucas. A mãe que foi pôr o pisca-pisca, ela virou. Só o pai consegue arrumar aqui. Tá aqui assim. Eita, ficou bom, Lucas? Você gostou? Ah, bom. Muda a luzinha lá pra mostrar como que fica o pisca-pisca. Aperta a bolinha. Aí ela vai mudando. Aperta mais uma vez. Isso. Assim fica bem rapidinho o pisca-pisca, né, Lucas? Assim. A noite vai ficar mais bonito, né, Lu? Aperta mais uma vez o botãozinho. Ficou só azul, verde. Mais uma. Vai deixar nessa? Um negro. Ficou bom? Sim. Então é isso aí, gente. Hoje a gente montou a árvore de Natal com o Lucas, né? O Lucas tá pedindo um like, gente? Não, não. Logo, logo vai ter Natal, né? Se Deus quiser, né, Lucas? Não, não. Reunir a família é uma data muito especial. Não. A gente se reúne. Reúne. Então em breve nós temos mais novidades, né, Lucas? Não, não. Beijo e uma ótima semana pra todos. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.